Olá querido, olá querida! Alguém compartilhou esse vídeo com você e eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar algo da Palavra de Deus com você. Eu creio que você conheça ou já ouviu alguém orar com o Pai Nosso. Essa oração é muito famosa, porque essa oração o próprio Jesus deixou registrada no Senhor. Quando os discípulos perguntaram a Ele, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou assim, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Vocês orem assim, disse Jesus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero dar uma pausa aqui e discernir sobre, venha o teu reino, sobre nós, seja feita a tua vontade. É uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, que eu já me fiz várias vezes. E aí, você tem aceitado o reino e tem aceitado a vontade de Deus? Eu pergunto isso, estamos vivendo porque estamos vivendo um tempo difícil. Tempo de Corona, tempo de Covid-19, uma epidemia, uma pandemia que ocorre no mundo. E o medo nos assola e muitas vezes a ansiedade toma conta de nossa mente. Mas e aí? Tenho certeza que até nisso, Deus está ao pé. É a permissão de Deus. E você precisa confiar na vontade do Pai, na vontade dEle. Se submeter a esse reino que Jesus declarou e deixou claro para todos nós. Eu queria dividir com você uma história, porque, por exemplo, eu mesmo, em muitas situações, já fiquei triste, porque a minha vontade não estava alinhada com a vontade de Deus. E eu reclamei. E depois, quando o tempo se passou, eu pude observar que a vontade de Deus era melhor. E assim, eu me arrependi, pedi perdão e agradeci a Deus por sempre reservar o melhor para mim. Eu queria dividir com vocês, no livro de João 11, uma história que também é muito famosa, assim como o Pai Nosso. A história de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Mas eu quero me atentar a outras partes desse ressuscitado. Diz assim em João 11, 3 e 4. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus recebeu essa mensagem, ele estava distante daquela cidade. E ele ainda ficou mais alguns dias. E depois de alguns dias, ele mesmo comentou com os seus discípulos. Precisamos retornar para ver, porque o irmão Lázaro dorme. E aí, os discípulos questionaram, mas ele foi. E chegando lá, Marta veio ao seu encontro. Aquela cidade era um pouco distante. E quando Marta chegou, Lázaro já tinha sido septado. Quatro dias. Não tinha mais como retornar. E aí, Marta, lá no versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta lamentou. E Marta reclamou. E Marta se esqueceu da oração, da vontade do pau. E ela lamentou. E Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Está lá no 23. E ela ainda falou, eu sei que ele ressuscitará no dia do fim. E Jesus simplesmente falou, apenas creram. E Marta, ao chamar Maria, Maria também correu ao encontro de Jesus. E uma multidão de judeus que estavam consolando Maria e Marta pela morte de Lázaro, correram atrás dela, achando que ela ia ao sepulcro chorar por Lázaro. E chegando lá, se depararam também com Jesus. Uma multidão. E Maria fez o mesmo questionamento a Jesus. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Declarou e deixou claro. A vontade das duas era que Jesus curasse o irmão. E esqueceram que o poder de Deus pode não só curar, como ressuscitar. E assim, Jesus continuou declarando. Está lá no 39 ao 42, quando ele fala. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus. Não falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que estar aqui. Para que creia que tu me viaches? E a pedra foi tirada, removida. E Jesus declarou em alta voz. Lázaro, vem para fora. E todos conhecem o que aconteceu. Uma multidão pôde ver a glória de Deus. Uma multidão virou a glória em Jesus. E reconheceram que Jesus era o Senhor, o enviado de Deus, o unigênito. Aquele que veio como unigênito e abriu a porta para todos nós sermos filhos de Deus. Irmãos em Cristo. E corredeiros dessa herança maravilhosa. E eu queria dividir isso com você. E perguntar. Você tem aceitado a vontade de Deus? Confia. Faça toda a tua parte. Cumpra com tudo aquilo que Ele tem sinal. Confia. Porque Ele mesmo declarou. Tudo coopera por bem daqueles que amam a Deus. E nós temos amado. Quando amamos, a gente conhece. Quando a gente conhece, a gente obedece. E aceita o reino, as ordenâncias. E aceita a vontade. Porque tem a convicção que depois desse mal virá algo muito melhor. Virá a glória de Deus. Que assim seja na sua vida. E eu quero orar por você. Senhor, abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora. Que está me assistindo agora. Tome-o em tuas mãos, Senhor. Ensina-o a ter fé. Fortaleça a fé nele. Ensina-o a aceitar a tua vontade, Pai. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Amém. 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 Amém.